Uma jovem de apenas 15 anos estava sozinha e indefesa em sua casa quando ela começou a ouvir um barulho muito forte vindo de seu quarto no segundo andar. Quando ela chegou lá em cima, uma visão estarecedora da porta se batendo violentamente. Ela acreditava que havia um invasor, talvez um maníaco pervertido querendo atacá-la. Mas ao abrir a porta, uma figura sombria se revelou bem diante de seus olhos. Uma mulher vestida de branco e com o rosto desfigurado. Hahahaha! Tchau.